Fala aí, galera! Beleza? Aqui é o Provisor Jaday Soares de Biologia. Nós estamos aqui no nosso terceiro vídeo da nossa playlist sobre DNA e RNA. E o nosso assunto de hoje serão as extremidades 5' e 3' dessas duas moléculas. E se você tem gostado aí dos nossos vídeos, por favor, aproveita aí o tempo da vinheta, deixa aí o seu like, se inscreva também no canal e não se esqueça também de deixar aí os seus comentários que sempre serão muito bem-vindos. Bem, galerinha, para nós darmos continuidade então à nossa playlist, então vamos lá. Então é o seguinte, vamos falar um pouco agora sobre DNA e RNA, mas em relação às extremidades 5' e 3' dessas moléculas. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é que o RNA, tanto o DNA quanto o RNA, eles são formados de nucleotídeos. Nucleotídeos são estruturas formadas por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. E essas estruturas, então, lógico, tem ali uma pentose, que é um açúcar que tem 5 carbonos, mas quando eu estou falando sobre RNA, essa pentose não pode ser qualquer, ela tem que ser a ribose. Então é importante. E no vídeo de número 2, eu te mostrei a diferença entre ribose e desoxibose. Então volte lá e assista, que é importante. E quando eu pego a pentose aqui e coloco aqui uma estrutura química mais detalhada para você, eu venho aqui e coloco. Nessa posição aqui você tem um oxigênio, aqui você tem um carbono 1, 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então, portanto, um açúcar que tem 5 carbonos, é uma pentose. Agora, se eu analiso agora, essa ribose aqui, que é a última, superior, nós temos ali a mesma estrutura. Portanto, nós temos o oxigênio, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, dentro de um anel e o carbono 5 fora dele. Só que o RNA, e tanto o DNA quanto o RNA, eles têm extremidades. Eles são chamados de extremidades 5'', extremidades 3'. Agora, por que elas são chamadas assim? Então, olha só. Aqui, se você analisar aqui os carbonos, você vai notar o seguinte. O carbono 1 é onde você tem, então, a ligação com a base nitrogenada. Então, sempre liga-se a base nitrogenada ao carbono 1. Aí você tem o carbono 2, que tem uma importância. A importância é muito grande até em relação à distinção entre ribose e desoxiribose, porque ribose faz parte do RNA e a desoxiribose faz parte do DNA. Mas foi assunto do nosso vídeo de número 2. E aí você tem o carbono de número 3 aqui, ok. Só que esse carbono de número 3, você vai ter que analisar o seguinte, olha aqui. Esse carbono aqui, ele não estabelece, não está realizando, ele não está fazendo ali uma ligação fosfodiéster com o nucleotídeo inferior a ele. Então, ele é considerado aqui um carbono livre. Carbono livre, sim. Então, ele não está estabelecendo nenhuma ligação ali que seja uma ligação fosfodiéster, né? Que já foi dito para você também, que a ligação entre os nucleotídeos é fosfodiéster. Então, ele não está realizando. Então, olha só, se você pegar esse carbono 3, então, ele seria livre. Então, portanto, essa unidade 3 linha. Se nós subirmos, então, e analisarmos agora o último aqui de cima, nós temos o seguinte, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Só que o carbono 3 está estabelecendo aqui uma ligação fosfodiéster com o nucleotídeo inferior a ele. E que, portanto, esse carbono 3 não é um carbono livre, não. Ele está realizando uma ligação fosfodiéster. E aí, continuamos. Nós temos aqui um carbono 4 e nós temos aqui um carbono 5. E esse carbono 5, ele está ligado a um fosfato, sim. Mas o fosfato, ele não está estabelecendo nenhuma ligação fosfodiéster com outro nucleotídeo superior a ele. Então, portanto, tecnicamente, ele é considerado como sendo um carbono livre. Ou seja, ele está ligado ao fosfato. Mas o fosfato não está ligado a um próximo nucleotídeo. Então, portanto, essa extremidade aqui seria a extremidade de o quê? 5' Então, deu para você perceber que nós temos aqui 5' e aqui nós temos 3' Não tem como ser 3' e 3' Não tem. 5' e 5' também não. Então, se eu começo aqui 5' eu tenho que terminar aqui 3' Se eu começo aqui 3' eu tenho que terminar aqui 5' Só que se nós pegarmos o DNA, o DNA também é um polímero de nucleotídeo. Então, nós temos aqui, só que o DNA não é um polímero de fita única. Ele é um polímero de fita dupla. E, lógico, nós temos aqui o pareamento entre as bases nitrogenadas desses nucleotídeos. Então, G, C, C, G, A, T, T, A, sempre. Então, isso não muda. Nós temos ligações de hidrogênio entre as bases. Então, portanto, entre G e C são 3, entre A e T são 2. Importante. E se nós pegamos aqui, eu coloco aqui para você R deste lado e D deste lado. Por quê? Porque deste lado você tem, então, a pentose, é chamada de ribose. E deste lado aqui, a pentose é chamada de desoxirribose. Então, é o seguinte. Só que a estrutura química básica das pentose ali, fundamentalmente a estrutura química é a mesma. Só que, na verdade, é a mesma estrutura química básica. Elas não são exatamente iguais. Então, isso também foi um assunto do nosso vídeo de número 2. Então, a diferença de ribose e desoxirribose. Então, aí é o seguinte. Nós pegamos aqui, temos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Vamos pegar esse daqui agora. Aqui nós temos oxigênio. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Agora, da mesma forma como aconteceu com o RNA. Então, olha só. Aqui você tem um carbono 3 que não está estabelecendo nenhuma ligação fosso-diéster com o nucleotíde inferior. Então, portanto, essa extremidade, ela seria o quê? 3 linha. E aqui, se nós subirmos aqui e olhamos o último aqui, esse carbono 3, ele está ligando aqui, ó. Então, tem uma ligação fosso-diéster. Esse fosfato desse nucleotíde inferior está ligado a esse carbono 3 desse último nucleotíde. E que, portanto, o carbono livre aqui, na verdade, não seria o 3. E sim, seria quem? 5. Então, portanto, essa extremidade seria 5 linha. Agora, se analisarmos a outra fita do DNA, nós também temos que achar as extremidades delas. Agora, você tem que lembrar o seguinte, olha aqui, ó. Importante você lembrar que o carbono 1 é onde se liga a base, né? Ok. Então, vamos lá. Vamos começar com esse nucleotíde de cima. Eu peguei aqui, coloquei para você o oxigênio. Então, aqui é o carbono 1, que está ligado à base. Aqui o carbono 2, aqui você tem o carbono 3, aqui o carbono 4 e aqui o carbono 5. Então, é o seguinte. E analisarmos esse último nucleotíde aqui, nós temos oxigênio, sim, carbono 1, onde se liga a base, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Só que nitidamente você percebe o seguinte, olha aqui, ó. Nessa extremidade aqui, nessa extremidade superior, ó lá, nessa extremidade superior, quem está ali livre, que não está se ligando a outro nucleotídeo, basicamente é o carbono de número 3. Então, esse carbono de número 3, então, portanto, essa extremidade seria o quê? 3 linhas. Então, o carbono 5 aqui está ligado ao fosfato, sim, só que o fosfato está ligado a outro nucleotídeo, aqui embaixo, pela ligação fosfodiéster. E se analisamos aqui, ó, se analisamos esse último nucleotídeo aqui, então, portanto, você nota nitidamente que você tem carbono 1, carbono 2, carbono 3, que está ligado a um fosfato aqui, então, portanto, ele não está livre. E você tem o carbono 4 e o carbono 5, que está ligado ao fosfato, mas não está o fosfato ligado a outro nucleotídeo. Então, portanto, esse seria o carbono livre. Então, portanto, ali, 5 linhas. Então, deu para você perceber que o RNA, sendo uma molécula de fita simples, ele tem duas extremidades, né? Então, tem 3 linhas e a outra 5 linhas. E o RNA, ou seja, o DNA, como sendo fita dupla, ele tem, tecnicamente, 4 extremidades. Então, aqui você tem 5 linhas, 3 linhas, e aqui 5 linhas, 3 linhas. Só que é importante, é muito importante até você saber, que quando você analisar o DNA, eu vou simplificar a estrutura dele agora para você, só para a gente, eu coloquei ali um DNA esquemático, ou seja, simplificado. Então, nós temos aqui, nós temos essas duas linhas pretas aí, que simplesmente significa que representam as chamadas pentose mais os fosfatos. E ali você tem as bases pareadas, né? AT, AT, TA, GC, CG, SEM. E aí você pega o seguinte, se eu vier aqui e colocar para você aqui, ó, essa fita aqui de DNA, ou seja, essa molécula de DNA, eu chego aqui e falo para você, que vai ser, ó, essa extremidade aqui é 3 linhas. Quais seriam as outras extremidades? Então, você teria que saber, por quê? Porque se você pega aqui 3 linhas, aqui, 3 linhas, obrigatoriamente, aqui tem que terminar 5 linhas. Se aqui terminou 5 linhas, obrigatoriamente, essa outra tem que começar 3 linhas. E se essa começou 3 linhas, essa tem que terminar o quê? 5 linhas. Então, sempre dessa forma. Então, por isso se fala para você o tempo inteiro, que as fitas do ADN, ou do DNA, elas não são paralelas, elas são antiparalelas. Então, o que significa dizer que elas são antiparalelas? Você não vai colocar aqui 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas. Não, se você colocar 5 linhas, tem que terminar aqui 3 linhas. Se terminou 3 linhas, tem que começar aqui 5 linhas. Então, portanto, 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas. As fitas não são paralelas, elas são antiparalelas. E aí, o DNA, basicamente, ele é uma molécula que, fundamentalmente, é helicoidal. Depois é um assunto dos nossos próximos vídeos aí. E que, portanto, mais uma vez, não importa se ele está aqui, basicamente, desenhado dessa forma ou estruturado de uma forma mais próxima da verdade, como aqui, é uma estrutura helicoidal. Mas se você tem ali, você tem uma extremidade 3 linhas. Então, você vem aqui, procura aqui, vai até o final dela. E quando você chegar ao final dela, você descobre que, obrigatoriamente, o final dela tem que ser 5 linhas. Se aqui terminou 5 linhas, então aqui, obrigatoriamente, tem que começar 3 linhas. Então, portanto, eu vou ao final dessa daqui. E, certamente, coloco ali para você aquela extremidade 5 linhas. Ou seja, as fitas do ADN não são paralelas. Elas são antiparalelas. Então, isso é uma informação aí que sempre aparece por aí. Ok? Então, galerinha, é isso. Espero que eu possa aí ter contribuído para você aumentar ainda mais aí seus conhecimentos sobre DNA e RNA. Exatamente, assim, informações importantes. Essas extremidades 5 linhas e 3 linhas. Então, fique bem, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.